E, ó, o Sampaoli falou sobre o Pedro, hein? Sampaoli falou agora na coletiva sobre a situação do Pedro. Então, a gente tem que trazer aqui o que o Sampaoli falou de toda essa situação, que ele e o Pedro não estão se falando. É a notícia desse momento em toda a imprensa, né? Como esse assunto está repercutindo. E ele falou, abre aspas, eu já me expressei sobre o que aconteceu. Foi um episódio entre as duas pessoas. Foi lamentável. O Pablo teve que deixar o clube. E sempre que eu tenho que falar com algum companheiro de trabalho, eu falo porta adentro. Então, eu não tenho mais nada que falar sobre isso. Foi uma situação que me doeu muito. Mas temos que seguir. Esse tema me excede. Eu quero sempre deixar um legado futebolístico. Eu cheguei ao clube em uma grande crise institucional. E futebolística. Então, vamos pouco a pouco acomodando as situações. Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minha gente. Cozinheiro, roupeiro. Pedro é minha gente. Tenho que proteger. E tenho que tentar que toda a relação e toda a situação sejam tratadas da porta para dentro. Eu jamais falaria do meu jogador. Nunca. O Pedro não esteve conosco hoje porque o clube determinou uma sanção. Amanhã já será parte de nós e se tiver condições, poderá ser, a partir da minha decisão, usado ou não no jogo contra o Cuiabá. Foi muito político, mas no final deixou claro. A decisão é minha. Se eu quiser, ele pode ou não ser usado no jogo contra o Cuiabá. Agora, é o que eu falo. É um discurso para a imprensa. É um discurso na coletiva. Mas o que a gente sabe que acontece é bem diferente. Porque não é possível. Eu falei com três, quatro fontes. Lá de dentro. Não é possível que todas mentiram falando a mesma versão. Pedro é minha gente. Aí também não. Porque os dois nem se falam. Os dois não estão se cumprimentando. Então também não é Pedro é minha gente. É claro, isso é um discurso para quem está fora. Mas é um discurso que não passa a verdade do que está acontecendo hoje no Flamengo. Mas ele fez o discurso que ele tinha que fazer. Falou ali da instituição. Pedro é meu. Pedro é meu orador. É isso que ele está dizendo. E olha, vai caber a mim decidir se ele joga ou não no final de semana. Não tem mais condição. Acabou. Tá, o Gabigol está suspenso. É isso aí. Acho que o Pedro já está escalado para enfrentar o Cuiabá. Até porque também não imagino o Flamengo utilizando muitos titulares tendo que viajar para o Paraguai em seguida. Vigal, o que achou desse pronunciamento do Sampaoli? A punição é de um jogo só. E o Flamengo já está pensando um pouco mais à frente. Então, é claro, o Flamengo tem que pensar é uma diretoria egressa do mercado. Olha, para o Pedro, como o ser humano é claro, mas como um ativo. Também não dá para ficar punindo no ar de eterno, você está desvalorizando o ativo. Até porque se você quiser vender depois para o Benfica, para o raio que o parta, o cara vai falar assim, o cara não está nem jogando. Entendeu? Pensando aqui com a cabeça do comprador. Está metido em confusão. Então, você fala que vale 25, mas diante de todas essas características desse cenário, não vale 25 o teu bem, o teu ativo. Vale 25 menos alguma coisa. Então, tem que valorizar o ativo. Por isso que eu estou dizendo, está na hora de todo mundo virar essa página, porque senão o prejuízo é generalizado. Para a instituição, para o Pedro, para o time, para a comissão técnica, para a conta bancária do Pedro, para a receita do Flamengo. Então, está na hora de virar essa página e aí o Pedro vai ter que tomar uma decisão pessoal e entender o que ele quer para a carreira, para o futuro dele. Continuar nessa condição de reserva, mas com vaga na seleção brasileira, buscar um time que jogue focado, voltado e armado para ele. Enfim, o fato é que, você me perguntou o que eu achei do discurso das palavras do técnico Joao Sampaoli? É o famoso politicamente correto, né? Deve ter sido brifado, deve ter feito aí quase que um media training para dar esse tipo de declaração. E quando ele fala Pedro é minha gente, ele vai do roupeiro até o camisa 11, como a gente dizia antigamente. Então, ele está dizendo que todo mundo faz parte de um mesmo universo. Tem que proteger, tem que conversar, tem que dialogar. Então, se isso é verdade, um encontro a portas fechadas, um encontro olho no olho, um tete a tete entre os dois, o que ainda, como você bem disse, não aconteceu, faria muito bem a comissão técnica, ao Pedro, ao time, especialmente a instituição Flamengo, que precisa muito do Pedro, seja ele no elenco, seja ele para fazer um bom negócio com qualquer outro clube, seja da Europa, seja do mundo, agora vou repetir aqui. Está na hora de botar um ponto final nessa história. Flamengo tem que pensar no jogo de volta contra o Olímpia no Paraguai, que já é na semana que vem, tem um Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, que é ascendente aí, do Carrasco, Davidson, né, meu caro Pipiano? Enfim, é pensar olhando para frente. Não adianta ficar olhando para o retrovisor, não, porque senão é um prejuízo enorme. E acho que o jogo da semana que vem pode ser mais ou menos imagem e semelhança daquele que foi o jogo de volta contra o Atlético do Paraná pela Copa do Brasil. Vocês lembram, o Flamengo venceu aqui magrinho, magrinho, e na volta o Atlético saiu e o Flamengo vai ter o 2x0 na Arena da Baixada, mesmo sofrendo. Ô Viga, antes da gente encerrar, eu também tenho que falar do Sampaoli, que ele teve uma declaração sobre a covardia psicológica, né, que o Pedro falou que ele sofreu uma covardia psicológica, uma pressão psicológica, né, além de tudo ele estava sofrendo uma pressão psicológica. E aí a resposta do Sampaoli sobre a pressão psicológica relatada pelo Pedro foi esse é o sentimento que ele tem, é o que ele sente e ele tem que resolver. Nós somos seres humanos grandes e cada um tem que resolver algum tipo de sentimento que tem. Não posso falar mais, sinceramente. Então é o Sampaoli, ó, ele que resolve o problema dele. Se ele está com problema psicológico, ele resolva, ele é um adulto já, né, quando ele diz seres humanos grandes. Já deixa claro, ele tem que resolver os problemas dele, eu tenho que resolver os meus e é uma ligação dele, é um sentimento que ele tem. É um Sampaoli bem político, né? Você vê que o Sampaoli, aquele Sampaoli explosivo, aquele Sampaoli bad boy, está se segurando para não ser aquela personalidade no Flamengo, Piperno. Isso mostra que ele está querendo muito permanecer e buscar títulos no Flamengo. Porque não é o normal do Sampaoli ser político, essas declarações todas assim. Ele vai amadurecendo também, né? E escuta, ele dirige o Flamengo, né? Clube, milionário, prestígio, maior número de torcedores aqui no Brasil. Então é o empregão que todo mundo quer. E ele não é bobo, ele também quer se manter nisso, né? É, porque... Pode ganhar títulos, né? Exato. Ele deve títulos. Ele deve títulos. Fez bons trabalhos do Santos. Não, ó, ele tem a Sul-Americana pela Universidade Católica. Não, digo no Brasil, ele tem o Campeonato Mineiro, ou seja, não tem nada. Brasil é só Campeonato Mineiro. Não tem nada. E ganhou, e fora assim, o Copa América pela seleção e Sul-Americana são os mais relevantes dele. É, ele precisa de título e ele já deixou claro, né, nos bastidores, que tem uma final de Libertadores no Maracanã pela frente. Qual treinador que não sonha chegar numa final de Libertadores no Maracanã pelo Flamengo? Seria, assim, o ápice da carreira do Sampaoli, né? Eu, desculpa, não sei se eu tô exagerando. Não, é... Não, não. Eu acho que pode ser até mais do que a Copa América pelo Chile, ou não. Uma Libertadores pelo Flamengo no Maracanã. É que o Flamengo já tem, né, título. Pois é. Na Libertadores no Chile não tinha nada e provavelmente nem terá. É, e foi contra a Argentina a final. E foi contra o Messi, né? Pois é. E foi contra a Argentina a final, é, então... Mas é uma grande conquista. Se o... Essa final, se tiver o Flamengo como tempero, o final no Maracanã já é um negócio legal. Outra vez foi sem público, né? Mas se tiver um Flamengo na final no Maracanã é um negócio sensacional. Seja contra quem for. Bom, o Piperno acaba de me mostrar aqui a capa do jornal A Bola de Portugal de amanhã. Sim. É a capa do jornal A Bola de Portugal amanhã, não vai dar pra ver. Mas a capa... É, dá pra aproximar um pouco? Não, não vai dar pra ver. Se puder, tentar aproximar. O A Bola é um dos jornais aí mais populares de esporte lá de Portugal. O principal jornal português de esporte. É, o principal jornal português de esporte, o Pedro na capa e escrito Pedro na lista para o ataque. Aí a gente não sabe se já é uma cavada de empresário, de imprensa, mas pra ser a capa do jornal A Bola, tá? Pedro na lista para o ataque. Essa é a capa do jornal A Bola tá? É o Pedro batendo aqui no escudo do Flamengo e dizendo que ele tá na lista para ser aí o novo reforço do Benfica e lembrando que no futebol português a janela fecha, tá? A janela do futebol português fecha no fim desse mês. Não fechou ainda. Tanto na... Tanto na Inglaterra quanto em Portugal a janela fecha no fim desse mês. Eu vou mostrar agora é aqui pra nossa câmera. Ó. Se der pra gente aproximar aqui... Ó, vou tirar da luz, ó. Agora eu acho que vai. Olha aí, ó. Olha aí. Pedro na lista para o ataque. É a capa do jornal A Bola, o mais popular de esportes lá de Portugal, dizendo que o Pedro é o nome na lista para o ataque do Benfica. Então, já é uma outra possibilidade aí pro Pedro. Pedro que já recebeu proposta da Arábia Saudita do Al-Ilau, que disse querer disputar a Premier League e agora tem o campeonato português. Lembrando, janela fechou aqui pro Brasil contratar. Agora, Inglaterra, janela fecha no fim desse mês. Ainda dá pra ser negociado com algum clube inglês. Portugal fecha no fim desse mês e a Arábia Saudita só fecha no dia 19 de setembro. Então, tem mais de um mês ainda pro Pedro também receber propostas aí da Arábia Saudita, Piperno. É um jornal popular de Portugal. É, e na foto menor o argentino Lucas Beltran, que seria outra alternativa, sobre o que o Bruno falou. O Benfica, então, negocia o Gonçalo Ramos com o PSG. O negócio foi fechado. Só que o PSG não pode contratar o jogador agora em definitivo por conta do fair play financeiro. Então, fecharam em 80 milhões de euros. Aí, o PSG vai pagar 15 pelo empréstimo, mas já amarrou tudo pra daqui a um ano, seis meses. Enfim, o jogador ir definitivamente pra lá. Com isso, o Benfica abre o caixa e vai ter que, então, contratar um outro jogador com essa posição. E o Pedro tá muito bem posicionado. Agora, o Flamengo pede caro. o Flamengo não é bobo. O Flamengo sabe que o jogador tá valorizado, é o jogador de Copa do Mundo e é óbvio que o Flamengo não vai ceder facilmente nessa negociação. É, eu acho que agora é mais fácil pro Flamengo negociar. Com esse clima, é claro, o Flamengo vai pedir muito. O Flamengo não vai negociar o Pedro, na minha opinião, pelo que eu senti, por menos de 25 milhões de euros. Por menos de 25 milhões de euros, o Flamengo não negocia o Pedro. Até porque o Flamengo recebeu uma proposta. Os portugueses negociam bem, Quer dizer, o Gonçalo Ramos por 80 e o Pedro por 25. Seria um negócio da China. Não, e teve o outro. Qual foi o baita centroavante que saiu do Benfica? Caríssimo. O João Félix. O João Félix saiu muito caro. Agora não é centroavante, mas eles venderam o Enzo Fernandes para o Chelsea. Enzo Fernandes também para o Chelsea. Então não foi do Benfica. Davi Nunes. Foi o Nunes. Foi o Nunes que eu queria. É esse, o Davi Nunes. Que também. Sabia, foi ele que... Esse foi caríssimo. Foi. Esse foi caríssimo. Ô Viga, você também acha que vai ser difícil o Pedro ficar no Flamengo? Eu gostaria muito que ele ficasse, até porque acho que o Flamengo precisa dele, ele precisa do Flamengo. O Benfica pode ser uma ponte. É importante lembrar que o futebol europeu viu o pilhado. Quando olha para o mercado brasileiro, sul-americano, já enxerga jogadores da idade do Pedro como jogadores que talvez dificilmente possam emplacar no velho continente. 26 para 27 anos, para eles lá já é velho. Eles querem pegar quem? Querem pegar Vini Jr. Querem pegar Vitor Roque. Querem pegar Hendrick. Jogadores que podem ser moldados, lapidados a modo no modo da maneira como os europeus entendem que esses jogadores devem se portar, se comportar e jogar. Então, acho que o Pedro talvez tenha mercado ali no máximo na Península Ibérica, embora eu ache um baita jogador. Ah, tem características de futebol inglês? Tem características de futebol inglês. agora, o que que depõe contra o Pedro para jogar na Premier League? A questão da mobilidade, da movimentação. O que ele para além ali do retângulo do gol adversário, ele não tem com tanta, eu diria assim, facilidade quanto outros jogadores. Então, acho que nessa comparação entre ele e o jogador argentino de 22 anos de idade, mesmo sem conhecer o potencial do outro jogador e conhecendo o belíssimo talento do Pedro, o jogador do Flamengo, acho que o europeu, o português, que quer justamente, como disse aí o Flávio, como disse também o Piperno, ótimo negócio, né? Compre o Pedro por 25, 20, 25 e vende o outro lá para o PSG por 80. É isso que o português está olhando, certo? Amadurecer um pouco o jogador mais jovem no território português e depois vender ou para a França ou para a Alemanha ou para a Inglaterra ou para qualquer outra liga mais poderosa do Velho Continente. Então, eu torço para que o Pedro encontre aí um caminho de diálogo, de conversa, de consertação e temo que ele possa estar sendo influenciado por pessoas que estejam pensando mais na questão monetária e financeira e se fosse isso ele poderia até estar com uma certa dor de cotovelo, algum grau de arrependimento porque a proposta que fizeram para ele recentemente do mundo árabe era aquela para o cara ficar rico e deixar também um legado, uma herança gigantesca para pelo menos duas ou três gerações de seus herdeiros, viu, filhado? Ó, o Olímpia, por isso que eu dizia que o Flamengo hoje poderia conseguir um melhor resultado, o Olímpia não vence a seis jogos. São seis ou agora sete? Acho que são seis jogos. O Olímpia não vence a seis jogos, quatro derrotas e dois empates. Está na penúltima colocação do campeonato paraguaio. É por isso que eu falo, aí quando eu falei, pô, depois de quatro rodadas, tudo bem, quatro rodadas apenas de campeonato paraguaio, mas o Olímpia é o penúltimo colocado. Aí algumas pessoas, ah, pilhado, está muito exigente. Mas, pô, é por isso que eu esperava uma vitória mais ampla do Flamengo, porque a fase do Olímpia é bem ruim. Pô, campeonato paraguaio. A gente fala de uma fase que o Paraguai é uma vergonha na seleção. A seleção paraguaia já foi uma seleção que tinha Arce, tinha Rivarola, tinha o... Gamarra. 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 Chiló Verde. Pô, hoje a seleção paraguaia é uma várzea. A seleção paraguaia nem para a Copa do Mundo foi. Foi uma das últimas colocadas das eliminatórias, né? Pira, o Paraguai não foi para as últimas três copas. Pô, e o Olímpia está na penúltima colocação no campeonato paraguaio. Aí fala, não, mas o Olímpia, né? Até o Viga falou, pô, mas é jovem, marcou muito bem. Pô, mas tem que jogar melhor. Tinha que fazer mais gol contra o Olímpia. É, praticou o antijogo hoje. Praticou o antijogo hoje, pilhada. Foi a vitória quem tentou vencer contra um time que veio para se defender. Eu acho que para os paraguaios estão levantando as mãos para o céu e agradecendo. Ufa, perdemos só de um no estádio do Maracanã. O Flamengo tentou e o Flamengo tem dificuldade contra times que jogam fechados lá atrás. Mas o Olímpia não quis jogar. Foi um antijogo. O Olímpia hoje me pareceu, sabe quem? Aquele Atlético do Paraná que foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil quando fez um a zero no Maracanã. Foi a pior coisa que aconteceu na vida do Atlético do Paraná. Aquele golzinho lá do Canóvio no comecinho, aí o Atlético foi lá para trás. Praticou o antijogo. E aí, quando teve que sair um pouco mais jogando na Arena Baixada, não deu suave e o Flamengo acabou vencendo por 2 a 0. Acho que foi a vitória. Não foi uma vitória brilhante, esmagadora, o placar fala por si só, mas a vitória do futebol contra o antifutebol, contra o antijogo na minha avaliação. É, eu achei o primeiro tempo bem ruim. Eu achei o primeiro tempo bem ruim. A vitória do futebol no segundo tempo. Primeiro tempo eu não vi o Flamengo fazer grandes coisas também, não. Apanhou adoidado. Concordo. Apanhou. Mas, Viga, eu também acho que Libertadores sempre o coro vai cantar quando tiver um time mais fraco. E o Flamengo já é bi aí recentemente. Depois, quando a gente olhar com um pouco mais de calma, a gente vai ver que geograficamente o Olímpia estava distribuído ali em 20, 25 metros, 30 metros. Não estava... Estava da intermediária para trás e empurrando a sua última linha para o bico da grande área. Então, é muito difícil você vencer esses bloqueios. O Bruno Henrique tentou muitas vezes pela ponta esquerda, o Ayrton Lucas estava mais como lateral do que como ala. Do outro lado, o Wesley estava aberto bem à direita, mas o Wesley é um jogador que na maioria das vezes ele traz a bola para trás para trabalhar para fazer um 2 ali com o Ayrton Ribeiro com quem esteja encostando por lá. Ele não muitas vezes vai ao fundo, é menina, é garoto, vai amadurecer, vai, quem sabe, desenvolver essa característica. Eu vi hoje um Olímpia pensando única e exclusivamente na condição. Vamos decidir em casa e no defensor de Del Chaco o bicho vai pegar. Estou pensando aqui com a cabeça dos Paraguais, viu, Pilato? É, lá o bicho vai pegar, é por isso que eu falei, porque lá realmente o Flamengo vai apanhar adoidado. Por isso que eu digo que era melhor, era melhor o Flamengo ir para o Paraguai já definido, entendeu? Vamos decidir no Maracanã, esse jogo sem estar decidido, o Flamengo vai apanhar tanto. Olha o que o Bruno Henrique apanhou hoje no primeiro tempo. O Bruno Henrique apanhou muito. o Bruno Henrique levou aquele chute sem bola que o árbitro foi capaz de não dar amarelo, depois ele leva aquele carrinho por cima que pra mim merecia VAR pra ver se seria pra expulsão ou não, porque pra mim poderia valer uma expulsão sim, porque ele vai com os dois pés no alto na canela do Bruno Henrique. O Bruno Henrique apanhou adoidado no primeiro tempo, eles bateram adoidado. E esse jogo na volta, Piperno, vai ser uma guerra pra esses caras, até porque não achem que eles esqueceram que o Flamengo ganhou de 9x2 no agregado em 2021. Eles devem estar um pouco engasgados com o Flamengo também. Não, mas claro, um time com camisa, um time com a tradição do Olímpico, tomar 9x2 no placar agregado é óbvio que dói. E foi uma Libertadores muito esquisita porque ele chegou a tomar 6 do Internacional na fase de grupos, depois no mata-mata ele elimina o Internacional e aí toma esses 9x2 que você falou do Flamengo. Agora, é um time de pouca criatividade, não é um time lá muito original e isso me faz imaginar o quanto o Arce vai treinar de bola parada daqui até o momento do jogo. Era a grande especialidade do Arce, jogador. O Arce já foi até técnico da seleção do Paraguai, mas pra mim nunca encaixou um grande trabalho na verdade. Só que é aquela coisa, gosta de bola parada. ele era especialista nisso. E eu tenho certeza que o Olímpia vai forçar muito esse tipo de jogada contra o Flamengo na volta. Não, e parece que o Arce também aprendeu uma coisa com o Filipão, né? Rodízio de porrada. É, o Arce foi jogador do Filipão anos e anos e o Filipão fazia isso, né, Bruninho? O Filipão, os jogadores que jogaram com ele já falaram isso, que ele fazia rodízio de falta. Ó, faz o rodízio pra se um levar cartão, o outro depois pra não levar vermelho e o Olímpia hoje mostrou que tá inspirado, né? É um Olímpia que bate esse Olímpia do Arce. Fez bastante falta. O jogo lá, claro que vai ser diferente. Pode ter uma pegada mais dura, mais chegada, mas também vai ter mais espaço pro Flamengo jogar. Então isso é um lado positivo. O Olímpia em algum momento vai ter que se expor, vai ter que tentar ganhar o jogo. Ele precisa vencer pra ter alguma possibilidade. Então é um jogo que o Flamengo vai ter espaço pra jogar. Ele pode sofrer uma pressão do ambiente, do local. Um jogo, o Olímpia vai tentar levar pra um jogo mais físico, mas ele vai ter que dar espaço pro Flamengo, né? Isso não tem muita alternativa. Ele não vai poder jogar tão atrás como jogou em alguns momentos, né? Mais no segundo tempo. Então o Flamengo com mais espaço pra jogar também pode ter mais facilidade pra fazer gol ao contrário do jogo de hoje. Então eu também acho que um a zero é pouco, poderia ter definido, mas eu acredito que lá, com o Olímpia saindo um pouquinho mais, o Flamengo vai conseguir classificar. Então você acha que lá pode ser até mais fácil o Flamengo ter uma vitória ampla do que no Maracanã? Eu acho que vai ter mais chance, vai ter chance mais aberta, vai ter campo mais aberto. O Bruno Henrique mesmo é um cara que com campo aberto é difícil de segurar. O Gabigol é um cara que também vai bem com campo mais aberto. Então eu acredito que a vitória de hoje magra, o time pode jogar mais, só que eu acho que lá com o adversário tendo que sair, o Flamengo vai conseguir. Por isso que eu falei que esse 1x0 não classifica o Olímpia. Ele tem que sair para o jogo, saindo para o jogo vai dar espaço para o Flamengo. E aí, meu amigo, esse time com espaço, também acho que ele pode até ganhar com um placar maior lá. Você acha que é até mais fácil o Flamengo vencer lá do que no Maracanã? É porque ele não vai ter, não vai usar o recurso que usou aqui, né? É fechado, não, ele vai ter que ir para o jogo. Agora, se ele fizer um gol logo no começo, aí é outra situação. Mas em tese, ele vai dar mais espaço para o Flamengo jogado que deu aqui. E aí,